E aí galera, boa tarde, é meio dia, hoje dia 3 de outubro de 2014 Hoje é sexta-feira, tem 19 graus, estamos aqui no Caminho do Vinho, Rota Colonial, Rota do Vinho Em Rio Grande do Sul, na rodovia que liga Caxias, Antônio Prato, Macarias Dar uma filmada aqui pra vocês verem as vinícolas, ver as plantações de uva Hoje eu vi um caminhão com o meu QRA, que significa de celular, falei, mas é Aqui o cara tem a via rápida, mas eu tenho que parar pra poder apagar ali o negócio Vou passar esse caminho, esse caminho tá muito pesado Aqui eu já comprei um banheiro nessa vinícolha aí, ó, olha os barreirados lá no canal Lotadinho de um banheiro Agora não é época, né, da compensação Vou fechar aqui, senão você é fulgura Vou fechar aqui, senão você é fulgura Vou fechar aqui, senão você não me ouve Isso aqui na época das uvas aí é muito bom, viu Comprar uva aqui, uva, vinho, salame, queijo Aqui outra vinícola aqui, ó Mais uma fideira aqui, ó A plantação de uva Sai muito vinho daqui, vinho, suco Aqui a minha esquerda, olha aqui outra aqui, a direita Deixa a pertence, é o município de Flores da Cunha Tem uma serrinha pra descer O cara tá dando sinal pra eu ir passar, mas daqui não pode Aqui na frente pode Aqui é difícil, viu, pessoal Aqui se você bobear Você fica aí atrás Vamos ver se tá, acho que aqui vai dar, viu Tá permitido, vamos embora, então Ele tá pesado, eu tô vazio Mais madeiras aqui, ó Estraga, rapaz, olha esses lixos aí Cartazes políticos aí Pra fazer o que, né Até os pontos de ônibus aqui Eles têm uma chapa vazada assim Tem formato de caixa de uva, né Bem bonito assim, ó Lugar Tem também mais uva Os barreirais, as videiras O ruim da 116 é isso, ó Você pega, às vezes, um caminhão carregado Você fica um bom tempo atrás Tem que ter paciência Com a ultrapassagem Não tem aquele movimento intenso Mas tem que esperar os pontos certos Com a ultrapassagem Às vezes não tem jeito não Às vezes tem que passar Não dá, porque senão você Você fica atrás daí Não tem pão Uma quadradona subida ali Uma 113 Pra cá, essa região aqui, pessoal De São Marcos Caxia A gauchada capricha nos caminhões Principalmente esses caminhões antigos 103, 112 Você vê cada um aí Que olha Brincadeira Mais Vale mais que um lobo Os caras são Vocês viram a foto dessa Uma que eu botei aí Há pouco Tá aí no alvo aí Show de bola, hein A 113 Caprichadona Bonita Nós estamos descendo a serrinha aqui De Caxias do Sul É uma das primeiras serras Já faz um Já faz um Quase um ano Já que eu não passo aqui É uma reformada aí Se a linha é pesada Pra subir Pra descer também Ela vem cheia de curva Sinulosa Cuidado Olha por mim Olha o que tem de marca ali De caminhão Que cai Bata Esbarra Parece que ele é doido Eu não sei Que tem gente Que não sabe Basta tirar a faixa Da pista O cara fica perdido Não consegue Se viu ali o cara Encomendo já No meio da curva Ali tudo Complicado Tirou a faixa O cara fica perdido Tá aí Reforma isso aqui Vai falar Sentidor HW Descer na serrinha Os paredões Pédula Ele mexe Cai pédula De cima No meio da estrada Tem que ter que cuidar Tá Atenção Pronto pessoal Estamos Quase no fim da serrinha Já passamos ali A área Das vinícolas Das videiras Agora se eu não ir Não passar Passar o rio ali Não sei se é o rio pelota Acho que não é o rio pelota Não Ele é o nome desse rio Eu tenho uma memória Péssima pra guardar No lugar No rio De rodovia Essas coisas Conheço um monte de lugar Mas tem gente que tem uma facilidade Pra caramba Mas eu Pra guardar Assim o nome Rio De rodovia Essas coisas Eu não guardo muito não Tem ruizão nisso O lugar deve ser bom morar Se você quer ter dinheiro Porque a distância De tudo É isoladão Vamos ficar Se tiver dinheiro Pra ter uma chácara Passar Sinal de semana Portilho De vez em quando Mas é Bonito Ó Até o ar É mais gostoso Você vê o ar gostoso A região de mato Assim É bem gostoso Se trabalhar Essa estrada aqui Tava bem Dejudeadinha Agora já tá um pouco melhor Tem uma entradinha secundária Que vai passar Um barco Se dá 14 km Sai lá na CTC Mas é uma estradinha de chão Não conheço Deve ser acesso Só pra automóveis Caminhonete Essas coisas que tá aqui Hoje não passa Não E aí galera Alguém já conhece aqui Alguém já passou Por aqui A caminhoneirada antiga Passava muito Por aqui Já vem pro sul Lembrar aí Pessoal mais antigo Dessa Dessa serrinha Bota uma musiquinha Aí galera Pra não escutar Pra arrumar meu MP3 Aqui Que na verdade É um outro celular Pra dar uma curtida Fazer um vídeozinho Um pouco mais longo Aí Depois eu ponho No Youtube Porque no Facebook Não dá mais Do que um dia Viu Eu dei uma clareada Boa Terminando a serra Aí Então fica aí galera Um abraço Pra todo mundo Aí Ótima sexta-feira Tamo indo pra casa Pegar umas férias Aí Do dia Segunda-feira Eu ainda tenho que ir lá Fechar o boletim Dar uma limpada No caminhão Lavar Pra poder Delegar o caminhão Lá Deixar tudo ok Isso aqui tem um Mas é alto Aqui Meu pai Deve dar uns 80 metros Aqui Altura Muito alto Pelo que vocês Não dá pra vocês Verem pegar o ângulo De carro Mas é muito bonito De viagem Show de bola Aí galera Passamos aí Vambora Vamos puxar o pé Um abraço Tudo de bom